Hare Krishna! Hoje eu vou contar uma história que fala sobre o casamento de Irada e Krishna. Na verdade esse passatempo, essa história, ele é bem secreto, são poucas as pessoas que o conhecem, mas Irada e Krishna nunca se casaram publicamente. Irada se casou com uma outra pessoa e Krishna também se casou com outra pessoa, mas esse passatempo eles casam intimamente com a presença dos semideuses apenas. Então, como eu disse, ele é passatempo bem oculto. E essa história começa com Krishna, a suprema personalidade de Deus, a parte masculina da divindade absoluta e também vai envolver Irada, a mãe divina ou a parte feminina da divindade absoluta e Nanda Maharaj, o pai adotivo de Krishna. Então essa história começa com Krishna ainda bebezinho, com seu pai, Nanda Maharaj, numa campina pastoreando as vacas leiteiras. Vale ressaltar que nessa época não era gado bovino para a pecuária, eles não comiam khaari na vila onde Krishna morava e também as vacas elas viviam muito porque elas eram muito bem cuidadas, nunca eram afastadas dos seus bezerros e etc. Tudo com muito respeito e não é como existe hoje nessa indústria leiteira que é tão exploratória. Então nessa história começa então a se aproximar uma tormenta fenomenal e Krishna começa a se assustar, Nanda Maharaj também, ele estava temeroso pelo seu filho e também pelas vaquinhas. E vento forte, céu ficando escuro, raios, trovões, aí Krishna gruda no pescoço de Nanda Maharaj, que ele estava pequenininho e tal, era um bebezinho ainda nessa história. E daí Nanda Maharaj começa a ver Irada se aproximando. Aí ele pensa, mas o que ela está fazendo sozinha aqui nessa floresta? Mas Nanda Maharaj sabia que Irada era a mãe divina e quando ela chega perto ele fala, Oh, Orade, que bom que você está aqui. Eu sei que você e Krishna sempre querem desfrutar da presença um do outro. Aí ele falou, então toma, pega o seu marido e vai em direção à Gukula para entregar ele para sua mãe, que é a esposa de Nanda Maharaj. E vale ressaltar que muitas pessoas dizem que Irada era um ano mais velho do que Krishna, mas também tem muitas pessoas que dizem que Krishna era um ano mais velho do que Irada. Onze meses, né, na verdade. Mas nessa história, nesse passatempo, Irada está quase um ano mais velho do que Krishna. Porque ainda Krishna era um bebezinho, Irada não era tão bebezinho assim. E daí ela pega Krishna e vai andando com ele, né, segurando ele pelas mãos. E daí ela fica muito feliz de estar na presença do seu querido Krishna. E por mais que Nanda Maharaj estivesse receoso do que estava acontecendo com a tormenta, né, ele sabia quem Irada e Krishna eram, mas às vezes ele ficava também em ilusão, né, como por exemplo o medo da tempestade. Aí enquanto Irada levou Krishna em segurança para a floresta, tipo cortar um caminho, aí Nanda Maharaj pôde se concentrar melhor em proteger as vacas da tormenta. Aí eles começaram a andar pela floresta e Irada estava muito feliz, né, de estar junto com Krishna. Nesse exato momento ela começou a lembrar de uma situação que ambos viveram no passado, que é a Arasa Mandala, né, que é a dança da Arasa. É uma dança muito, assim, translumbrantemente linda que Irada e Krishna executaram junto com as suas principais amiguinhas, numa parte específica da floresta. Ela começou a lembrar dessa dança e daí aquele cenário começou automaticamente a se formar ao redor dela. Um cheiro muito bom de incenso, cheiros exóticos, pedras preciosas começaram a brotar no lugar e toda a natureza, a atmosfera ficou mística. E daí Krishna de repente desapareceu, o Radharani começou a olhar e falou, nossa, o bebê Krishna desapareceu. Daí nesse exato momento Krishna aparece em sua forma jovial, em sua forma adolescente, né, um pouco mais velho. Aí Irada fica extasiada porque ela adora essa forma de Krishna. E daí, nisso, Krishna começa a glorificar a Arada, começa a falar, ai, Arada, como eu amo você, estou tão feliz de vê-la, tão feliz de estar junto com você. E quando eu escuto alguém pronunciar a sílaba Ará, eu dou amor divino para essa pessoa. E quando essa pessoa pronuncia a sílaba Ará, eu rapidamente vou perto dessa pessoa para escutar o seu nome, Iradharani. Nossa, ele começa a fazer uma verdadeira declaração de amor para sua amada Arada, que é ele mesmo, né, eles são um só. Irada também é Krishna, não é possível separá-los. E daí Irada fica muito feliz escutando aquela declaração e daí ela começa a glorificar Krishna. E Krishna havia falado para ela que Irada é mais importante que o semideus Brahma, que é o semideus que cria natureza material, né, não é o semideus que cria tudo, é o que cria natureza material. E também Krishna havia falado para Arada que ela é mais importante e é superior à Shiva, que é o semideus que preside também, que é o pai do yoga, que é o pai da dança clássica indiana. E ela falou, eu não sou, assim, superior a eles, né, você é superior a mim, Krishna. Daí era assim, né, um ficava falando que o outro era superior a si mesmo, né. E daí nisso, depois que acabou aquela troca mútua de elogios e de felicidade suprema, Krishna pensou em Brahma, o semideus criador da natureza material. Daí Brahma se materializou naquele momento na frente dos dois. Aí Brahma se jogou aos pés de Irada Arani, porque era a primeira vez que ele estava vendo Irada Arani pessoalmente. Ele ainda não tinha visto ela, assim, face a face, frente a frente. E Brahma tinha pedido antes para Krishna, há um tempo atrás, que ele queria ter a oportunidade de adorar os pés de Irada. Aí nisso ele banha os pés de Irada com água pura, começa a glorificar a Arada também, porque ele estava muito feliz de estar ali com ela. E daí, depois disso, também dessa troca de elogios e tal, que foi muito bonito, né, eles ficam falando belamente, docemente, com palavras sábias e afáveis, né, tudo muito belo. Aí Brahma começa a montar uma fogueira, um fogo, que é chamado de fogo do sacrifício, ou Yagya. Mas não é esse fogo do sacrifício com essa conotação cristã, é fogo do sacrifício onde vai haver algum tipo de cerimônia. Aí Brahma começa a montar essa arena do fogo sagrado, e daí ele começa, então, a realizar o casamento de Irada e Krishna. E daí Irada e Krishna dão sete voltas ao redor desse fogo sagrado. Aí Krishna põe uma guirlanda de flores em Irada, Irada põe uma guirlanda de flores em Krishna. E daí todos os semideuses estavam assistindo do alto essa cerimônia, e eles começam a jogar sobre Irada e Krishna uma chuva de flores. Aí era tudo, era regozijo, era bênção, era divino. Era uma felicidade extrema que acontecia neste momento. Então foi uma cerimônia secreta, só os semideuses que assistiram, e Brahma realizou a cerimônia. Depois que a cerimônia terminou, Brahma ficou em êxtase e falou, meu Deus, eu fiz o casamento de Irada e Krishna, eu sou o ser mais feliz deste universo, sou o ser mais feliz da existência. Aí Irada e Krishna agradeceram o Senhor Brahma, ele voltou para o planeta dele, que é Satya Loka, voltou para lá. Irada e Krishna continuaram a executar algumas atividades ali para benefício de ambos, começaram a aproveitar a presença um do outro ali. Aí o cabelo de Irada ficou um pouquinho bagunçado, a Krishna foi lá, prendeu o cabelo dela, colocou várias flores no cabelo dela. O cabelo de Krishna também ficou bagunçado. Aí Irada pensou, ah, eu também vou arrumar e prender o cabelo de Krishna e colocar flores. Só que daí, a partir do momento que ela, no momento que ela pensou isso, Krishna voltou para sua forma bebê. Aí Irada olhou para aquela forma de bebê, ele estava deitado numa cama. Ela olhou para aquela forma e pensou, ai, eu gosto tanto daquela forma adolescente de Krishna, já estou com saudades dela. Então ela começou a chorar, e desmaiou e caiu ali na grama. E daí uma voz mística veio do alto. Ora, Dharani, não se preocupe, é o mesmo Krishna. Você sente falta dessa forma adolescente de Krishna, mas todos os dias vocês se encontram à noite para realizar danças divinas. E ele está na sua forma mais jovem. Então pode pegar o bebê Krishna e levar para a sua mãe, para a mãe de Krishna, levar para a mãe dele. E daí Irada acordou, pegou o bebê Krishna e começou a ir em direção à aldeia de Gokula, onde a mãe Ashoda, a mãe de Krishna, aguardava o seu filho. Aí ela chegou lá, super feliz e contente, toda molhada, que tinha tomado chuva, e daí entregou o bebê Krishna para os braços de mãe Ashoda. Aí Irada Arani falou, ah, mãezinha, cuide de Krishna, limpa ele, seca ele. Nós pegamos uma chuva muito grande e seu marido, Nanda Maharaj, está trazendo as vacas para cá em segurança. Enquanto isso, eu trouxe o seu filho Krishna aqui em segurança. Nós viemos atravessando pela floresta. Aí mãe Ashoda agradeceu, ficou super feliz. E Irada Arani voltou para a casa dela para poder tomar banho, se secar e ficar quentinha. E daí, esse passatempo, essa história termina com mãe Ashoda muito feliz por estar podendo cuidar, dar banho no seu filho, secar o seu filho Krishna e vestir o seu amado filho. E enquanto ela fazia isso com Krishna, ela entrava em êxtase por estar lhe cuidando do bebê divino. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Como eu disse, é um passatempo secreto, poucas pessoas conhecem ele. Ele faz parte do livro The Glories and Past Times of Sri Mati Irada Arani. É um livro que não tem em português, tem em inglês. E o autor é Bhakti Purushottama Swami. Esse livro é muito bonito, só tem passatempos com foco em Sri Mati Irada Arani. Então, tem os passatempos infantis, os passatempos da adolescência, os passatempos da fase mais adulta de Irada, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Radê, radê. Hare Krishna.